militar também é de 116 então é isso que nós vamos perguntar o deputado acho que agora mudou o seu discurso mas já tem que falar sobre a seu voto apavorável à sociedade e a forma como foi conduzido o contrato que não é culpa da convencionária respondo em dois minutos vai ter um tempo para reforçar este é o tema gosto de debater por causa dele nós conquistamos o porto regional de cargas o asfalto para todo o prato o asfalto para bom jesus aumento da barragem da corzã 135 casas populares na chácara das palmeiras pergunte ao prefeito então edad que levei ao palácio para fazermos dar um acordo com então governador brito aceitávamos votar os pedágios desde que houvesse a compensação o programa não era bom se revelou no tempo foi piorado do governo que sucedeu a torre brito pelo governador olívio dutra e o secretário de qualquer que no ar de digo aumentaram a tarifa cobrava-se só na saída só na saída passou o secretário berto a cobrar a ida e a volta elevando a tarifa em mais de 37 por cento vejam bem naquela época já sentíamos que os pedágios estavam tomando conta a gérgis criada não tinha uma lei de sanções que não tem até hoje ela não tem como voltar naquela época legislamos imediatamente após a votação para proteger o interesse da finagem quando criado o programa e o aditivo é a alteração de contrato aditivo é a alteração de contrato quando o neto alterou o contrato nós entramos com a lei e sentando as placas de vaca de durou 84 dias não era inconstitucional ela caiu porque o nome dos pedágios entrou com um projeto contrato e não passou nem pela comissão de constituição e justiça ele rebocou a minha lei criei a cpi para decidir a frente parlamentar contra a provocação dos contratos e nós teremos aí um novo modelo se Deus quiser então não tão poderoso para pagar o que está no governo e recebeu um cheque no branco da população de quase meio bilhões meio bilhão de reais para administrar nesse tempo quantas indústrias trouxe para a macaria para gerar emprego e a resposta da candidatura de dois minutos o senhor vai ter para a resposta agora olha nós temos mais de 60 empresas que durante esse período foram apoiadas nós estamos no distrito industrial 3 no artigo patronato com 7 empresas algumas já implantadas e outras por se implantarem então são de 350 novas empresas é só observar nas saídas e os os PMs que são mais visíveis né quantas empresas novas estão se instalando por se instalar e todas as empresas receberam de alguma forma apoio da Prefeitura Municipal de Bacaria. Eu tenho aqui uma matéria no dia 1º de outubro que fala sobre a Pana Atlântica expansão das alterações e diz aqui Bacaria está instalada nova unidade Bacaria, Farofil e Jacarei e aqui diz pelo diretor da Pana Atlântica de outra cidade que despertou o interesse da Pana Atlântica e Bacaria Vargas o relato que é o diretor em parceria com a Prefeitura do município a empresa planeja implantar um novo centro logístico de transporte e distribuição em uma área doada pela Prefeitura de sete cidades e meios a região é uma porta de entrada do estado com boas vantagens logísticas e os dirigentes daqui comprovação de trabalho que nós fizemos trazendo a escola do cenário agora nosso Instituto Federal com cursos técnicos e de graduação gratuitos o melhor ensino que é o ensino federal 1.200 a 1.500 alunos é mais um material que fizemos de divulgação da cidade e agora nosso aeroporto e quando ele voltou a sociedade, pena que o governador não entregou o aeroporto foi agora nosso, o nosso governo presidente Lula, Dilma e a governadora Elisa e agora governador Sácio se liberaram os recursos, a obra está pronta, liberada, vai ser uma grande alavanca nós hoje temos um grande alicerce para fazer um grande desenvolvimento bacalhista e já tem mostrado tantas empresas com diversos ramos como a Plana Atlântica, que é a nograda do Aço que vai ser importante e que vai trazer outras empresas que vão se agregar a ela então nós estamos fazendo uma gestão que mudou a cara também na área do desenvolvimento e agora temos um alicerce pronto para mais um salto de qualidade Ok, bem obrigado Há uns 30 segundos sobre o tema turismo Nós pensávamos, na verdade, que... ... 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